Membro do FFD tem que ser colocado no posto de Tachetolo, para o jovem em rua e a área de referência, e para o jovem em rua e a condição de Lano. A situação acontece com a vítima Flaviano de Jesus, com a minha colega Ida e a sábado, Lourão Sanru, Fulano, Abril, mais ou menos, tudo o que se tornou. Flaviano, com a minha colega Ida, tem que ter tudo no Tebe, no Baco Kilat, onde o Resulta Canec e a parte de Lung, sobre o ponto de Tolo no Limão Canec. A vítima reconhece Lano e Tuan, mas merece a pessoa força a realizar a posicionamento físico que temos. A gente tem que ter certo, mas o motor mata, o motor mata, o motor mata e a todas, o motor mata, 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 Além de nós, a família vítima Joaquim Beloranga lamenta o acto de crime que o pessoal do FFDT comete, mas Joaquim promete que se levanta a casa de nós. Joaquim Mossuso, líder máximo instituição do FFDT, a sua forte decisão para o pessoal do FFDT comete crime. A minha vida, a minha vida, a sua forte decisão para o FFDT comete. A minha vida, a minha vida, a sua forte decisão para o FFDT comete. A minha vida, a minha vida, a sua forte decisão para o FFDT comete. A minha vida, a minha vida, a sua forte decisão para o FFDT comete.